Havia um menino chamado Billy, que estava em um lugar bem famoso em Rodaniel Fork. Era o clube de campo Natchini, no qual muitos jovens e adolescentes vão para jogar jogos de praia como vôlei, jogos de carta e um jogo muito famoso chamado Slink, que era uma mistura de zero e um jogo de palavras. O campo era enorme e as salas de jogos eram uma ao lado da outra. E do lado do campo haviam aviões que eram mais ou menos jatinhos. Eram aviões pequenos e um deles se chamava T-99, que era o menor avião que tinha ali e só podia voar até 400 metros de altura. No entanto, ele era bem rápido e jovens e adolescentes poderiam pilotá-lo. Billy estava com seus amigos e, como sempre, eles não davam atenção para ele. Mas, na realidade, ele só queria a atenção da Liz, a menina que ele mais gostava e que estava mais interessada no jogo Slink, no qual eles estavam jogando. O Billy queria que seus amigos fossem acompanhá-lo para ver os aviões dar a volta na praia, que ficava na frente do gramado do campo. Porém, estava muito escuro e ninguém conseguia ver nada. A cada vez que o Billy chamava, seus amigos não prestavam atenção e a Liz estava vários foras nele. A única vez em que seus amigos tiraram a atenção do jogo foi quando a Abu, uma baleia que sempre passava por ali, na praia, subiu para respirar e fez um enorme barulho. Seus amigos tinham começado a jogar às 20 horas e já eram umas 22h43 e eles ainda estavam jogando. Isso estava deixando o Billy muito frustrado. Até que ele teve a brilhante ideia de pilotar o T-99. O Billy já tinha feito algumas aulas, mas como era de noite, era bem perigoso. Só que ele estava tão chateado e sem saber o que fazer, que ele não se importava de correr esse risco. Tudo o que ele queria era seus amigos e principalmente a atenção da Liz. Rapidamente, Billy foi até um dos pilotos e pediu que permitisse ele pilotar o T-99. Porém, o piloto disse que era perigoso por estar à noite. No entanto, Billy insistiu e no fim o piloto disse, é por sua conta e risco. Então, o Billy ligou o motor do avião e levantou o voo. Pela primeira vez em Rodaniel Forg, um menino de 15 anos estava pilotando um T-99. E para a surpresa de Billy, um de seus amigos disse, olhe, o Billy está pilotando o avião. Porém, eles apenas deram uma pequena atenção e depois voltaram ao jogo. Enquanto isso, Billy pilotava à noite sem saber para onde estava indo. E isso estava deixando bastante angustiado. Ele não conseguia enxergar nada e parecia que estava a uns 180 metros. Depois que seus amigos tinham acabado de terminar o jogo, aí todos perceberam o desaparecimento de Billy. Porém, isso se estendeu para mais de 5 meses. Mas depois desses meses, podemos dizer que uma baleia consegue digerir o modelo de aeronave T-99. E aí E aí E aí E aí E aí